Véliote, camerazinha, não é do seu tempo. O que? Câmera não é do tipo do Fernando. Eu liguei só porque o Fernando te perturbar, que você é de Petum. No caso, eu que pertubei ele. É o segundo vídeo seguido que eu começo nesse elevador. Na verdade, eu que pertubei ele, nem foi ele que me perturou dessa vez. Cara, esses dois aqui estão sabe o problema. Quando eles estão juntos, é o tempo todo se zoando. Para de apertar o meu nariz. Gente, eu tenho nareba, por favor, eu não tenho. Fala com o meu nariz. Eu tenho. Você é o fora do meu nariz. O meu nariz é mágico do Castanhari. O Fernando fica vira e mexe se zoando, tá? Eu sei. Não tem nada de ver, todo mundo zoa mesmo. Eu fico zoando ele de narebinha e tal. Aí ele, narebinha é seu tipo. O meu é sinistro mesmo. O meu é grandão. Achei que eu não falo, velhote. Ué, mas todo mundo zoa mesmo. É, todo mundo zoa. Eu não sou o que, né? Galera, hoje a gente vai lá para a lagoa, andar de patinho. E ele me chamou de favelada. Mas você é mesmo? Só não. É só olhar teu Instagram. Já deu seu Instagram? É o apavoroso. Falta 3kzinhos para você fazer 700k, né? Ah, não é. 500, 600. Ah é, tá 597k. Cara, eu não sou muito o que é meus 100kzinhos. Não é muito o que? De vida, 100kzinhos. Pô, você é viciada no Instagram, não é? Sim, mas eu sou viciada em postar, mas não em seguidores. Tu não fica olhando direto. Não. Eu vejo mais comentários. Eu vou todo. Isso, meu amor. Oi, Fli. 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 A última vez que ele me viu, eu tava com a cara de coringa. Ele ficou com medo. Caraca, galera. Ele me vê, ele já corre pra pegar a bola. Na bola, né? Sempre que ele me vê, ele já pega a bola, amor. Parece que ele pensa que eu sou, sei lá, eu sou juiz. Eu sou goleiro, sei lá. Muito engraçado, gente. Tá todo style. Todo estiloso. Todo hard style. E ele tem um chute fortão. Eita, Gal, caiu? Chuta a bola forte. Chuta. Pum. Ih, errou o point. Você tá todo estiloso, hein, moleque? Pra gente ir pra Lagoa, andar de patins. Meu patins tá lá no carro já. Viemos aqui pra Manu pra ela se arrumar. Vamos encontrar a Lari lá. Do mundo da Lari. E é isso. Manuela foi se arrumar. Agora vai ser três horas pra se arrumar. Ih, tua bola lá pra dentro do banheiro. Deixa eu te dar a bola pra dentro do banheiro, brother. Que isso. Vai. Chuta. Vamos lá pra fora. Tem que jogar bola lá fora, não é dentro de casa. Vamos lá pra fora? Bora. Bora lá pra fora. Bora lá pra fora. Vai. Eita, chutei errado. A bola. A bola. Vai, Gal. Vai lá. Ó, o gol é ali, ó. Ó, o gol é ali no pula-pula. Que isso, Gal. Não, você tem que chutar pra lá. Pra lá. Não, chuta pra lá. Pra lá, Gal. Pra ali, ó. O gol é aqui, ó. Ó, o gol é esse aqui, ó. Tum. Entendeu? Chuta aqui que eu vou defender. Vai. Vai. Chuta que eu defendo. Chuta. Bota no chão a bola. Bota no chão a bola, cara. Eita, vai. Chuta lá a bola. Vai, chuta aqui a bola que eu vou defender. Não é com a mão, Gal. É com o pé. Vai, filho. Filho não, sobrinho. Vai, chuta. Isso. Faz uma embaixadinha assim, ó. Aí eu tô querendo demais, né? Faz uma embaixadinha demais. Eita, eita. Eita, eita. 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 Põim, põim. Partiu, gente. Vamos lá para a lagoa agora. Vamos contar com vocês lá. Põim, põim. Põim, põim. 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 É um absurdo, você tem que pagar vaga para um lugar que é puro. É um absurdo, você tem que pagar vaga para um lugar que é puro. É um absurdo, você tem que pagar vaga para um lugar que é puro. É um absurdo, você tem que pagar vaga para um lugar que é puro. É um absurdo, você tem que pagar vaga para um lugar que é puro. Galera, se liga, a Lari está fazendo vídeo para o canal dela, ensinando o pai dela a andar de patins. Mas caso ele caia, eu estou pronto aqui para filmar. Depois de 40 anos. 40 anos? Você andava quando era criança? Nunca andou. Nunca andou? Isso aí vai dar ruim. O pé dele vai para trás. E o melhor é que ele está com o patins da Lari. Olha lá, a rosinha. Vai, vai. Mas não é assim não. Vem para cá para o mais liso. Eu estou me segurando. Estou me segurando para o mais liso. Oita. Ai, é outra aqui maluca. Vai. Vai, calma aí. Fica e fecha. Vem para fora. Vamos ver se isso dá certo. É assim, olha. Ele é você que não vai. Não. Aqui, quero ver agora. Vai chegar aqui no mais liso. Agora vai. 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 Caiu o primeiro tombo. Caiu o primeiro tombo. Tiro, cara. Está aparecendo no vídeo. Espera aí. Vai lá. Tira, ajuda ele aqui. Vai. Qual que é o seu nome? Lucas. Está no vídeo aí. Dá um salve, Lucas. Oi, gente. É nóis. É um pé para frente e outro pé para frente. Meu Deus. Ai, meu Deus. O negócio desliza, né? Ué, mas aí tem sorte. É rodinha. Você quer que fique quadrado? Olha lá. Na descida vai. Olha aí, ó. Tu está dobrando o pé, cara. Ih, vai cair de novo. Calma aí, ó. Respira. Meu Deus. Vai. 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 Eu consegui pegar o tombo daqui também. Eu vou até botar o meu agora, cara. Vou até botar o meu partido também para participar dessa zoeira. Meu Deus do céu. Aí, galera. Agora as meninas ficam no pedalinho. Olha lá. Está ventando para caramba. Daqui a pouco elas vão ficar perdidas aí. Está ventando muito aí. Vocês vão ficar perdidas. Olha aí. Olha o grito já. Vai bater. Ah, se liga. Está ventando para caramba, mano. Aí, pedala, pedala e quase não sai do lugar. Força. Vai. Número 28. Alcança aquele lá. Vai lá. Vai lá no azul lá, quero ver. Tchau, menino. Tchau. Teve uma hora do vídeo da Lari, que eu fui inventar de pular por cima delas. Aí, eu queria, porque elas estavam com medo de eu pular por cima delas, achando que eu ia tomar um tombo. Aí, eu falei, Lari, eu vou pular para você ver que eu sei pular para você perder o medo. Aí, de propósito, eu fui cair para ela ficar com medo e não querer deixar eu pular por cima dela, achando que eu não sabia. Só que nisso que eu fui cair de propósito, eu machuquei minha bunda de verdade, maluco. Agora está doendo. Agora estou andando mancando aqui. Eu machuquei a bunda, caí de bunda. Agora as meninas estão lá no pedalinho e a gente está aqui com as coisas. Daqui a pouco a gente vai embora. Passei, foi bacana. Foi bem divertido. Ai, ai, minha bunda está doendo muito. Ai, chegar em casa, tomar aquele remédio para dor, porque está doendo muito sério minha bunda. Papo reto, gente. A nádega direita aqui, ó. Popô. Música Maneiraço isso, né? Eu ia dar uma foto dela lá atrás, mas eu demorei tanto porque ela tinha morrido. Isso é muito legal mesmo. É melhor do que andar em pé, né? Vai, vai. Vai rapidão. Música Olha que maneiro. Ficou parecendo que temos tudo o sol aqui, mas está de noite. Caraca, por causa dessa lâmpada aqui, né? Ah, foi verdade. Música 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 Cara, estou cheio de dólares. Música Olá. Olá. Tudo bom? Música 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 Olha como uma pessoa é carinhosa, gente. Música 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 E mais uma vez, deixar o seu like aqui, ó Clica no like aí, gente Clica no like Atualiza a página E vê se o seu like ficou Porque às vezes o like tá sumindo, ó Nesse caso aqui ficou, beleza, gente? Então se você não assistiu os últimos vídeos aí do VDC Abre aqui, ó, a página de vídeos Clica em vídeos, ó Tá tendo vídeo todo dia, ó Nosso jantar de Halloween Em busca do spray verde Churrasco, esse vídeo aqui foi maneiro O churrasco que a gente fez Ó, a experiência da garrafa Minha vizinha ganhou um milhão de reais Essa semana toda aí tiveram vídeos, gente Ó, então se você perdeu algum vídeo desse Volta aí no canal, vai lá e assiste Outra coisa muito importante também É você clicar no sininho de notificações do canal, gente Pra você não perder nenhum vídeo pro YouTube Não parar de te enviar as notificações Cadê o sininho do canal que eu não tô achando? É claro que eu não vou achar, né? Que eu não tô logado no meu canal Como é que eu vou achar sem estar logado no meu canal? Eu não consigo apertar o sininho logado no meu próprio canal Agora sim, tô logado no canal Luanavich A gente vem aqui, pesquisa VDC Chega aqui no canal, ó E aperta no sininho, ó Esse sininho aqui, ó Põe Você aperta nele, ele tem que tá assim, ó Se ele não tiver assim, você não recebe notificação, ó Entendeu? Ele tem que tá com essas duas coisinhas aqui do lado Entendeu? Então é isso, meus lindos Recados dados Um beijo a todos Amanhã eu vou tentar postar algum vídeo Ou não sei se amanhã eu posso fazer uma live aqui no canal Beleza? Um beijo e até o próximo Falou Um beijo e até o próximo